Protestos, palavras de ordem, carreatas marcaram as manifestações contra e a favor o candidato à presidência da República Jair Bolsonaro. Os atos aconteceram também aqui em Teresina no último sábado. O sábado em Teresina foi marcado por manifestações a favor e contra Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República pelo PSL. O ato contra o presidenciável reuniu 5 mil pessoas e teve concentração na Praça da Liberdade, com caminhada pela Avenida Frei Serafim e encerramento debaixo da ponte JK. Denominado de Ele Não, o protesto contou com palavras de ordem, shows, apitaço e distribuição de flores. Já os militantes pró-Bolsonaro se concentraram na Avenida Marechal Castelo Branco e seguiram em carreata até o bairro Mucambinho, na zona norte de Teresina. Os apoiadores vestiram camisas com o rosto do presidenciável e carregavam bandeiras do Brasil. Nós temos também um registro feito na cidade vizinha Teresina, em Altos, também uma grande candidata que marcou um ato pró-candidatura de Jair Bolsonaro. Esse clima de disputa, ele vale muito acirrado entre a direita e a esquerda, que marcam essa fase da campanha. E esse será o cenário do segundo turno, Nádia. Pode acreditar, dificilmente esse cenário mudará. Teremos aí um confronto de Jair Bolsonaro contra Fernando Haddad. Tanto é que eu percebo claramente que as demais siglas, à exceção de Ciro Gomes, estão quase que jogando a toalha. O PSDB, por exemplo, o grande derrotado nesta eleição, tudo indica. Já está dividido uma parte para apoiar Bolsonaro, outra parte resistente a esse apoio no eventual segundo turno, que está cada dia mais clara essa tendência de segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Então, é uma situação já que está se encaminhando bem para esse confronto muito acirrado. Bolsonaro assumiu exatamente esse movimento antipetista, que até então era liderado pelo PSDB. E aí